Querem dicas de contos? Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen do blog Que Vem do Mundo E hoje eu venho indicar 3 contos pra vocês Então, os melhores contos que eu li na vida? Não São 3 dos melhores contos dos quais já li E por que eu não falo os melhores, top 5, top não sei o que? Porque eu vou sempre lendo cada vez mais E aí aquilo já não fica verdadeiro Se eu defino top 5, dá a impressão que é algo cristalizado E não é, é dinâmico Então, de tempos em tempos, eu vou lendo e seleciono alguns bons e indico pra vocês É por isso que este vídeo já está, sei lá, terceira, quarta edição Já peço desculpas porque acho que no último vídeo que eu fiz indicando contos Eu indiquei dois que eu já tinha indicado no primeiro Porque ficou um tempo tão grande entre o primeiro vídeo que eu indiquei contos E este último, que eu acho que é segundo ou terceiro Que eu repeti, né? Então eu tinha indicado lá e depois indiquei de novo Eu devia ter visto, mas não assisti Sinal que eu sou coerente, pelo menos, né? Mas, enfim, essa desculpa não justifica a falha Bom, mas Desta vez eu vou indicar três que eu ainda não indiquei, prometo Então vamos para a minha curadoria O primeiro que eu vou indicar é O Cobrador, do Rubem Fonseca Este é um conto que é na vibe daquele filme, um dia de fúria Um filme antigo com o Michael Douglas Aquele filme em que o cara vai numa lanchonete Vê a foto de um sanduíche gigantesco, suculento E pede um sanduíche como aquele Depois entrega um sanduíche mirradinho assim Ele já está num dia de fúria, com um taco de beisebol quebrando tudo É isso, tolerância zero Agora aqui, O Cobrador é um sujeito Naquela vibe do cara, do Michael Douglas no filme O personagem Michael Douglas Ele simplesmente está cansado Só que ele não sai quebrando Como o Michael Douglas faz Ele sai matando, estuprando Ele está cansado de tudo e sai cobrando Ele fala que tudo deve, deve emprego, deve isso, deve saúde, deve... O mundo deve tudo pra ele É por isso que o título do conto se chama O Cobrador Então, ele estupra, ele mata, ele... Parece assim um serial killer Uma pessoa totalmente sem limites Uma pessoa totalmente sem emoção, sem empatia pelo outro Pode impedir, pelo amor de Deus, que ele bota fim E a gente pensa, ele é um psicopata? Ele não é um psicopata, hein? Ele não é um psicopata porque ele não age assim com todos E é isso que a gente tem que prestar atenção Ele é simplesmente uma pessoa cansada da exclusão Ele cuida, por exemplo, da senhora lá de onde ele mora Ele vai dar remédio pra ela, ele cuida dela Ele mata uns e ajuda outros É um justiceiro? Não sei Mas ele não age dessa maneira Desmedida, sem limite e sem empatia com todo mundo Ele só age dessa forma com aqueles que representam a classe Que o agrediu, ele se sente agredido por uma classe Que o exclui de tudo, que deve tudo a ele Enfim, ele está cansado Um outro conto é O Alienista do Machado de Assis Eu tenho a impressão que em todos os vídeos que eu vou falar de contos Eu tenho que citar algum conto do Machado de Assis Machado de Assis e Clarice Lispector Desta vez não vou falar da Clarice Mas não pode faltar um conto do Machado de Assis Eu terminei de ler a história da loucura agora E não posso deixar de me voltar a esse conto, né? Em que ele conta a história de um médico Que vai internando todo mundo Isso significa que todo mundo vai ficando louco? Não! Todo mundo vai sendo considerado louco Faz muita diferença Quem leu ou está lendo a história da loucura do Foucault Percebe que isso faz muita diferença Uma coisa é a pessoa estar doente, ficar doente Outra coisa é outro estigmatizá-la Por quê? Porque aí você tira da frente tudo aquilo que te incomoda Você vai fazendo uma assepsia, uma higienização Tal qual como na história da loucura Em que a burguesia vai se livrando de todo mundo De toda apobraiada que ela despreza Vai limpando, higienizando Vai deixando as ruas limpas É louco, é doente, é pobre, é mendigo Basta ser pobre e pronto, aprisiona E depois essa história mudou Mas assim, o preconceito não mudou Os critérios aqui mudaram Aqui a mesma coisa Aqui o médico Ele não é motivado pelas razões lá do livro do Foucault A burguesia que vai fazendo assepsia Ele vai internando todo mundo Depois ele descobre que até ele tem que ser internado Porque por que ele estaria de fora? Aí depois ele vai soltando todo mundo Ou seja, o machado de Assis tira um sarro Ele tira um sarro dessa falta de critério Isso significa que os médicos, pelo menos na época Não sabiam direito que era loucura e não sabiam mesmo Isso significa que a loucura, essa pecha da loucura Servia para higienizar, aprisionar, alienar as pessoas Isso servia para indicar que a sociedade estava totalmente maluca Para indicar que o homem é o lobo do homem E aqui o machado de Assis escreve isso de uma maneira muito engraçada A gente ri demais E é impossível ler o livro do Foucault E não lembrar deste ou ler este livro, este conto E não lembrar do livro do Foucault É um conto muito divertido Ele é bem longuinho, parece até uma novela Mas vale a pena O outro que eu quero indicar é do Tchekhov Que está no livro A Dama do Cachorrinho A Dama do Cachorrinho é um conto que dá título ao livro Mas o conto que eu quero citar não é A Dama do Cachorrinho Embora ele seja incrível Aliás, neste livro há vários contos incríveis Mas desta vez eu vou falar de A Corista Foi um conto que me tocou muito De todos que eu li neste livro Foi o que me deixou pensativa por mais tempo É a história de uma corista que já nem é tão jovem Ela tem amantes e tal Sai com homens descasados E ela está com um desses homens Quando vai uma dama até a casa dela pedir dinheiro Esta dama é a esposa do homem com quem ela está E que se escondeu quando tocaram a campainha E esta dama começa a chorar E quer que a corista dê dinheiro a ela Porque ela fala que o marido Gastou todo o dinheiro deles com ela E ela vai pedir dinheiro, joias, não sei o que E a corista fala que ela não recebeu nada do marido dela Enfim, não recebeu nada de valor e tal E que não tinha condições E a dama toda bem arrumada fala que ela vai ser E os credores estão batendo na porta Se prenderam o marido dela Ela e os filhos vão passar fome Enfim, ela chora, se desespera A corista fica com muita dó E começa a dar as joias Mas não joias porque recebeu do marido Joias que ela já tinha Coisas dela começou a dar E falou que não, ele não me deu nada Mas pode levar as minhas coisas Enfim, ela dá as coisas dela para a dama E aí depois a dama sai Depois que a dama sai O marido sai do esconderijo dele E é essa parte que me tocou muito Eu vou dar spoiler Me desculpe, mas vou dar spoiler Senão fica sem graça Falar só a metade e não contar Ele sai lá do esconderijo dele E ficou totalmente tocado com a esposa Uma senhora tão distinta naquela situação Se humilhando para aquela corista Ele humilha a corista E vai correndo atrás da esposa Tipo, ela é uma dama Ela não tem que passar por isso Não sei o que Se humilhando por esta criatura abjeta Ele não chega a falar essas palavras Mas é isso que ele quer dizer Como a esposa dele Se rebaixa aquele ponto para aquela corista E sai correndo ao encontro dela Da esposa, vai atrás, sei lá Enfim E a corista fica lá humilhada Chorando, solitária Foi uma situação que me tocou muito Porque é aquela velha divisão Uma para casar A mulher a bela recatada do lar A mulher com a imagem idealizada De intocada Respeitável E a outra aguentando tudo Todo tipo de humilhação Esse estigma que pesa Eu fiquei pensando numa condição feminina Quando eu li este conto Pensando, coitada da corista Deu dinheiro Deu os bens que ela tinha E foi humilhada duas vezes E ficou sem nada E sozinha Desculpem-me pelo spoiler Mas eu não resisti Então aqui estão três contos que eu indico Três contos bem diferentes um do outro Diferentes em todo sentido Estilo de narrativa História contada A questão temporal Tempo, espaço Tudo diferente Eu gostaria que vocês me indicassem Bons contistas Autores bons O Chekhov me indicaram Eu só lia teatro dele Só tinha lido teatro E li este livro de contos Gostei bastante Gostaria que vocês me indicassem Bons autores ou bons contos Não se esqueçam de se inscrever Neste canal Se não são inscritos ainda De me seguir nas redes sociais O Que Vido Mundo Instagram e Facebook Que é a página do blog Obrigada Beijo Tchau, tchau